Olá pessoal, vamos registrar aqui pra vocês aqui, ó, os suínos, beleza? Fazer uma pesquisa de preço aqui dos suínos aqui na feira, e ainda mais aqui em Itabira, Pernambuco. Parece que acontece aí todas as quarta-feira. Hoje, dia 3 de setembro de 2023, primeira-feira do mês, dia 6, pessoal, 6 de setembro, não é dia 3, não, 6 de setembro de 2023. Vamos registrar mais uma pesquisa de preço pra vocês aí dos suínos, beleza? Esse é o canal Pedro Salenço, aqui na feira Itabira, Pernambuco. E hoje tem bastante, pessoal. Eu tô vendo aqui, ó, tem bastante suínos, viu? Olha, os corralos já tudo cheios, hoje tem bastante, viu? Olha. Olha aí. Tá vendo aqui como é que tá aqui, ó? Olha aí. Tá com esses dois animais. Bom dia, meu padrão, tudo bom? O senhor tá pedindo quantas aqui nessas duas? 2 mil. 2 mil. É um casal, não é que é capaz desse outro aqui, né? É. 2 mil reais aqui, pessoal, olha aí, ó. No porco. Não, na porco aqui, ó. 2 mil reais aí. Olha aí, obrigado, viu, meu padrão. 2 mil reais aqui ele tá pedindo, pessoal, olha. Esse casal aqui, ó. Só que o porco é capado, viu? 2 mil reais aqui a pedida. Olha aí. E essa bacurinha, meu padrão? A bacurinha tá vendendo aqui, Pedro. Olha aí, bacurinha boa aí. Ela tá boa pro abate, Thiago, hein? Tá pedindo quanto dela? 450. 450. Esse maior também é do senhor, não? Esse aí é também, mas ela foi vendida. 450, pessoal. Mas tem um preço vendido, é a pedida, viu? Esse aqui já foi vendido. Isso aqui é boa também, é uma grandora. Olha aí, ó. Quanto é o bichão não dessa assim? Um litro por quanto? 650. 650, olha aí, pessoal. Tem na média de quantos quilos? Um bichão que dessa. Uns 45 quilos. Olha isso. Medi de 45 quilos aí, pessoal. É isso aí, ó. Valeu, meu padrão, obrigado, viu? 450, 500, pessoal. Os pequenos a 300. A partir de 250, pessoal, os pequenos ali, ó. A partir de 250, beleza? Olha aí. Valeu, obrigado. Deixa eu ver aqui o nosso amigo Juan, pessoal. Juan também tá aqui, ó. Olha aí. Bora, Juan. Tá bom? Olha aí, pessoal. O nosso amigo Juan aqui, ó. O bacone ainda é o nosso amigo Juan, ó. Escreve o canal aí, pessoal. Deixa o seu joinha. Vou te compartilhar aí, viu? Vai escolher a 300, tá bom? Vai escolher aqui a 370, viu, pessoal? E esse mais pequeno, 250. O menor aqui, a 250, pessoal. Olha aí, 250 a 370 que tem, viu? Olha aí. Isso é pedido, né, Pedro? Ainda tem... 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 Acaba escolhendo aqui, acaba negociando, né, Juan? Tem macho, tem fêmeo, né? Tem macho, tem fêmeo, né? Capado inteiro. Tem capado inteiro, tudo jeito. Olha aí, pessoal, tá vendo? Tem escudo encapado, tem inteiro. Olha aí, tem fêmeo. Os baculhinhas boas, tá vendo? Olha, os baculhinhas boas aí. Nosso amigo Juan, viu, pessoal? Juan, tem o teu contrato aí, Juan? P2, 87, 9, 9, 9, 9, 5, 5, 6, 7, 9, 12. O baculhinhas boas aí, né? É isso aí. O baculhinhas boas aí, né? Na hora, Juan? Valeu, obrigado, viu? Valeu pela atenção aí. Atenção tá bom aí. Olha, essa daí é só ligar, viu, pessoal? Nosso amigo Juan aí. E aí, meu patrão, tá bom mesmo? Tá bom. Néinho no baculhinha. O baculhinha. É calorias do nosso amigo Néinha. Olha aí, ó. Hoje tá como, Néinha? R$230,00, pessoal. Olha. R$230,00 aqui, viu? Só amigo Néinha. Esse maior, já são outro valor, né, Néinha? Esse maior são teu? R$300,00. R$300,00, pessoal. R$300,00, pessoal. R$300,00. E a R$230,00 é menor. Beleza? R$300,00. Ó, isso aqui é R$220,00. A R$220,00 aí, beleza? R$220,00. Período do Suíno, né, pessoal? A gente tá aberto em Pernambuco, beleza? Aí, só lembrando que a gente tá com o apoio aí da Tônica Auto Peça, né? Lá de Afogado da Engazeira. Também tamo com o apoio aí da Inarrações. Lá de Itapetim. Também tamo com o apoio da nossa amiga Maria da Ração, né, pessoal? Lá de Guaraci. Também tamo com o apoio da Agrotec. Vamos lá, lá de São José do Egito. Tamo com o apoio também aí da Prisma Post, né? Lá de Campina Grande. Paraíba. Também tamo com o apoio da Pitbull Empreiteira Limitada, beleza, pessoal? É isso aí. Vamos seguir aqui a pesquisa de preço aí. Se inscreve aí no canal, dê seu joinha, curta e compartilha. Aqui é do nosso amigo Tata, pessoal. Olha aqui, né, né? O Tataú está com o curral lotado aqui, viu, pessoal? Olha aí, mercadoria. Ô, Tataú, como hoje, Tataú? 13. 13 reais, pessoal. Hoje é aqui na balança, viu? Ah, 13 reais na balança hoje aí. Ah, 13 reais aqui na balança, viu? Aqui no curral do nosso amigo Tataú, pessoal. É isso aí, ó. Seguindo no curral só para mostrar para vocês aí os animais que tem, beleza? Olha os nossos amigos aí do Bacurim. Olha aí. Estão pesando aqui, pessoal. 57 quilos, pessoal. 57 quilos, pessoal. 57 quilos. Isso conta 30% aí. 40 quilos. 40 quilos. 40 quilos, pessoal, depois de apadida. Olha aí. 40 quilos, pessoal. Eu vi o que eu estava falando. 12,50 aí, ó. 12,50 aqui na balança. 40 quilos aí. Aí. A baculinha dessa aí hoje está custando aí 500 conto, pessoal. Está vendo? 500 conto. Furinha boa, viu? Então, o Rabataru está aqui também na balança. Deu 39,900. Não deu 40, não. Falta 100 gramas. É, então. Nem para mim, nem para você. 54. Olha aí. Está na balança aqui. 54 aqui, pessoal. 54 aqui, peso bruto. Aí tem que descontar 30% aqui. 54 quilos. Pesa uns dois para mim. Mais outro aqui. 53 quilos aí, pessoal. Quanto deu 50? Quanto deu 50 aí, pessoal? Olha lá. Vem, mano. Ô, tomate. Oi. Deu três dois lá, pessoal. Peso que eu pedi abatido. 75 quilos. Deu 107 quilos mais duas. Olha, assim, como eu estava mostrando para vocês aqui, aqui tem mais, ó. Olha. Tem mais aqui, ó. Beleza? Olha. Olha aí, pessoal. Mercadoria boa, hein? Hoje estava como na balança, amigo? A 12,50. A 12,50. Olha, pessoal. A 12,50 aqui na balança, viu? Mercadoria boa aí, viu? A 12,50. Amigo, interessa deixar contato, não? Só na feira. Só na feira, né? Essa também ali é tudo, menino? A minha também. É o mesmo preço? O mesmo preço. O mesmo preço também, pessoal. A 12,50 aí, ó. Beleza? É isso aí. É do amigo aí. Pode filmar tudo, tem problema, né? Pode. Meu amigo, obrigado aí, viu? Pela atenção aí. Valeu. Pode abraçar aí. A gente vai seguir aqui, pessoal. A gente vai seguir aqui fora, pessoal. Aqui é a barra do nosso amigo Clevão, pessoal. E aí, meu padrão, tá bom, né? Você vinha aqui, ó. Passa aqui na barra do nosso amigo Clevão, pessoal. Melhor pastel aqui na feira, caldo de cana, né? É isso aí. Valeu. Valeu.